Pessoal, vamos falar sobre o dicionário Cambridge, que mudou a definição do nome mulher, do que significa ser mulher. Vamos entender isso daí? E como isso tem impacto na prática? O pessoal não está se dando conta, mas essa mudança da definição do termo mulher pode ter implicações inclusive legais. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Luciano Halur, Peter Noxvideos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o dicionário do Cambridge, que é um dos principais dicionários do mundo, inclusive lá na Inglaterra, mudou o significado da palavra homem e mulher. E antigamente era apenas isso daqui, um ser humano feminino adulto. Esse é o significado de mulher. E agora é, também pode ser isso, e pode ser também um adulto que vive e se identifica como mulher, embora possam ter lhe dito que tinha um sexo diferente quando nasceu. Então repara, um adulto que vive e se identifica como mulher. Repara que a definição que eles estão colocando aqui é autodesignatória, ou seja, a pessoa se identifica como mulher e ponto final. Qualquer pessoa que disser que é mulher, é mulher por essa definição. E veja, as pessoas costumam não entender isso, mas o fato é o seguinte, a lei depende da definição das palavras. Se diz lá na Constituição, em determinados artigos, em determinadas leis, que a mulher tem tal privilégio, que a mulher tem tal penalidade, enfim. Existem crimes que só podem ser cometidos contra a mulher, como por exemplo, feminicídio, esse tipo de coisa. Mas tudo isso depende da definição de mulher. E se a definição na língua, nos principais dicionários, passou a incorporar essa definição de que qualquer pessoa que diga ser mulher é mulher, isso pode gerar alguns problemas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou dizer o que está certo e o que está errado, eu acho que isso daí é uma outra discussão, é o que eu falo. Eu, como libertário, acho que não tem problema nenhum as pessoas mudarem a definição das palavras, é direito, ninguém é obrigado a usar a palavra com termo nenhum. O que eu quero expor aqui é justamente o quanto isso muda dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos ver o caso, por exemplo, da deputada estadual eleita por Goiás, pelo PSDB, Júnior Pinheiro. Embora algumas pessoas possam olhar para o Júnior e dizer que ele é homem, ele se identifica algumas vezes como hétero, algumas vezes como bi, algumas vezes como gay, e no registro da candidatura ele se registrou como mulher. Vocês sabem, os partidos no Brasil têm a cota para mulheres. Então, a cota para mulher foi uma das leis que foi introduzida aqui no Brasil para aumentar o acesso de mulheres na política e coisa e tal. Eu acho um objetivo nobre, eu acho que realmente mulheres devem ter a mesma representatividade dos homens, muito embora eu faça críticas a esse tipo de lei pelo sentido simples, que é discriminatório. Está dizendo que a mulher vale mais do que o homem, mesmo que a cota seja menor, seja de 30% só dos candidatos e coisa e tal. No final das contas, está excluindo pessoas de forma indevida. As pessoas deveriam ser livres para se candidatar sem se submeter a nenhum tipo de restrição dessa forma. Dessa forma, está limitando o número de candidaturas masculinas. Por quê? Porque a feminina tem que preencher um determinado número ali. Então, eu concordo que o objetivo da lei é interessante, acho que a forma de fazer isso via uma lei é errado. Lei não serve para nada, no final das contas. Mas, enfim, qual foi o problema? Lá em Goiás, a senhora, eu não sei qual é o pronome que eu devo usar no caso, então eu peço desculpas ao Júnior se eu estiver falando errado aqui, mas o Júnior Pinheiro concorreu à vaga na Assembleia Legislativa de Goiás, no pleito de 2022, na cota feminina do partido, e ganhou a eleição. Ele e várias outras pessoas lá, parece que foram eleitas, né? Foi o que eu entendi aqui, né? Olha só, volta atrás, eu não sei se ele foi eleito ou não, tá? A questão é que eles entraram na justiça agora contra o PSDB em Goiás, querendo impugnar toda a candidatura, toda a chapa de deputados estaduais de Goiás. Por quê? Porque, em tese, eles falsificaram a cota feminina. Mas aí que está o problema. Como é que você diz que o Júnior é uma falsificação, né? Olha só o que eles estão dizendo aqui, ó. Foi uma manobra para preencher a cota de 35%, né? Forjaram a candidatura inventando uma mulher trans que não existiu. Mas, peraí. Mulher trans... Eu tinha essa impressão também, tá? Eu, durante muito tempo, tive a impressão que mulher trans se referia ao homem, nasceu homem, mas se transformou em mulher fazendo operação. Ou seja, fez uma operação, então tem todos os requisitos, digamos, físicos que normalmente se costuma associar ao corpo feminino, né? Mas não. A definição agora, uma mulher trans, é qualquer pessoa que se diga mulher. Ah, mas ela não está usando peruca. Tem que usar peruca? Tem que fazer implante de silicone para ser mulher? Não. A definição agora é qualquer pessoa que se diga mulher. E aí, eles falam aqui, olha só, não porque... Ele sempre se declarou homem cis, apesar da orientação sexual. Inclusive, a candidatura dele foi registrada no portal Vote LGBT, que divulgava candidaturas LGBT como deputado estadual Goiás, bissexual, branco. Ou seja, cada hora ele fala uma coisa, é gay, bissexual, hétero, coisa e tal. Mas tudo isso daqui está errado, por quê? Porque no final das contas, ele pode ter sido hétero no passado, né? Ninguém precisa ter se declarado gay ou se declarado mulher desde o primeiro dia que nasceu. Então, nada disso daqui resolve o problema que, pela definição de dicionário que a gente tem agora, se uma pessoa se declarar mulher, ela é mulher e pronto, né? Então, bastaria, para todos os efeitos, o senhor Júnior ou a senhora Júnior Pinheiro, de novo, eu não sei o pronome que eu devo usar aqui no caso, se essa pessoa se declarar mulher, então pronto, não tem o que dizer, né? Repara qual o problema que você está criando aqui. Por quê? De um lado, você criou uma lei para privilegiar as mulheres. De outro lado, você criou uma lei para relativizar a definição do que é uma mulher. E com isso, você praticamente colocou tudo a mesma coisa, né? Isso aqui é, de certa forma, um reflexo do que aconteceu, por exemplo, nos esportes femininos. Tem muita gente criticando o fato de que pessoas que nasceram homens e que têm uma estrutura corpórea masculina, né? A testosterona, ela tende a fazer ossos crescerem, músculos ficarem mais fortes. Justamente por isso que existem categorias femininas, se não todo mundo competia junto. Existe diferença na média entre homens e mulheres. Mesmo a pessoa depois tomando inibidores de hormônio e coisa e tal, ela costuma ter ainda alguma vantagem. Não é sempre que acontece, mas costuma ter alguma vantagem ainda, né? E aí tem essa discussão também, mas e aí? Então, o fato de você igualar uma mulher trans, ou uma pessoa que nasceu homem e que se considera mulher agora, igualar ela a uma mulher que nasceu mulher, isso gera alguns problemas, né? O que a gente está vendo acontecer é isso. Em muitas competições esportivas, as mulheres trans estão conquistando todas as vagas. Em última análise, você está expulsando as mulheres da competição, né? Recentemente teve uma candidata transexual que ganhou o concurso de Miss Universo, ou Miss alguma coisa, nos Estados Unidos. Eu confesso que eu não acompanhei muito isso, mas eu li a notícia. Ou seja, no final das contas, isso significa que nenhuma mulher de nascimento ganhou esse concurso e dessa forma você está tirando o espaço das mulheres, né? Então, chega a ser uma coisa meio curiosa isso daí, esse problema. E é o que eu falo para vocês, é o problema do justpositivismo, né? De você tentar resolver as coisas por leis. A questão toda é essa. Não dá para resolver esses problemas culturais por lei. O máximo que você pode esperar é que não exista nenhuma lei favorecendo ou desfavorecendo lado nenhum. Se as leis tratarem todos como iguais, como inclusive está na Constituição nossa, que todos seriam tratados igualmente, sendo que a própria legislação brasileira ignora isso, né? Ou seja, a lei diz que é todo mundo igual, mas o feminicídio tem uma pena maior do que o homicídio comum. O que automaticamente diz que mulher é mais importante que homem. já não está tratando igual. Não vou dizer se é merecido ou não, se é um problema ou não e coisa e tal, mas o fato é, está em contrário ao que está descrito na legislação, né? A gente tem uma série de crimes hoje em dia que só acontecem quando a vítima é mulher. Se a vítima for homem, não acontece nada. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal trans tem lutado com a pauta deles e como qualquer pessoa pode se identificar como mulher agora, você fica numa situação que daqui a pouco vai valer a pena para tudo quanto é homem e simplesmente dizer que é mulher e pronto, seguir a vida. Porque, de novo, lembra que isso não quer dizer nada. Você pode continuar sendo uma mulher trans lésbica, né? Você é uma mulher, mas você gosta de fazer sexo com outras mulheres. Então, não tem nada que mude em termos sexuais nisso daí. Você começa a fazer o arranjo puramente pelo significado das palavras, né? O meu ponto aqui é justamente esse, né? No final das contas, isso é tudo uma grande idiotice tentar resolver os problemas culturais com leis. Esse é o meu ponto. Eu concordo que existem os problemas, eu concordo que seria melhor se as mulheres tivessem mais representatividade na sociedade, eu concordo que a pessoa trans tem o direito de viver a vida dela sem ser discriminada e coisa e tal, mas o fato é que não é lei que resolve isso. Ponto final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.